Música É um grande prazer estar aqui, estamos agora completando 25 anos de uma constituição que se diz cidadã e então nada melhor do que um instrumento como esse entrando no nosso bairro pois como já falou o Wilson anteriormente aqui, essa questão de você ter informações sobre o seu bairro conhecer as pessoas que estão próximas a você, nos faz mais confiantes, mais amigos uns dos outros colocar um pouco mais de emoção na nossa vida, amizade Acreditamos que uma cidade tem que ser construída por todos, por todos, porque a cidade é de todos as terras são de alguns, mas os efeitos são sobre todos O que a gente quer é outro tipo de cidade, uma cidade com mais áreas verdes, uma cidade com menos prédios com prédios mais baixos, claro, desde que prédios altos, mas que mantenha muita distância dos arredores não tem problema, você pode ter prédios de 150 andares, se você tiver 500 metros de área verde em volta dele que as pessoas possam passear, possam andar, não tem problema nenhum Por isso que eu falo, nosso lucro não é contra a verticalização 5 milhões no apartamento é uma função social Não, então, assim, é respeito, é bom e a gente gosta dos dois lados Social para o dono e para o sócio dele, é social A área tem já vigência de área de preservação permanente, essa é a grande questão Mas precisamos agora da comunidade mais que nunca nos apoiando Então